Esse momento só na memória Tá tudo tão vazio, né? Mas hoje você não vai sentir fã Mas hoje eu tenho que ir aqui Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer E fala quero ver você e tua vida Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.